Olá, seja bem-vindo à Fazenda Ressaca, uma propriedade referência em sustentabilidade, empreendedorismo e seleção genética. Venha com a gente conhecer os resultados de mais de três décadas de trabalho do grupo Nelore Grandene. A história que começou na década de 80, na Fazenda Guanabara, em Andradina, São Paulo, chegou em Cáceres modernizando a produção local, qualificando mão de obra com foco no desenvolvimento com sustentabilidade, o que fez com que a Fazenda Ressaca fosse a primeira propriedade de Mato Grosso a se inscrever no CAR Nacional. Localizada às margens do Rio Paraguai, a Fazenda Ressaca tem 37 mil hectares, sendo mais da metade de preservação ambiental. E é outra parte destinada à pastagem. Recentemente, 1.055 hectares foram destinados ao cultivo de soja. E já na primeira safra, atingiu produtividade de 65 sacas por hectare, número superior à média estadual, o que deixa evidente a viabilidade do cultivo de grãos na região sudoeste do estado. Outros 155 hectares são cultivados com milho, destinado à produção de silagem para a criação dos touros Nelore Grandene, carro chefe da propriedade. A equipe, com mais de 100 colaboradores, é constantemente capacitada, baseada no conceito de boas práticas agropecuárias, em parceria com o Senar e Sindicato Rural. Por ano, mais de 80 funcionários são atualizados, o que reflete no desempenho e valorização do colaborador. Todo esse trabalho tem como direcionamento a produção de touros com genética de excelência. A integração com a lavoura aumentou a lotação dos animais, com maior rendimento ao criador. Além de manter e fortalecer características como precocidade sexual, fertilidade e padrão racial. O trabalho do Nelore Grandene é direcionado por uma seleção genética eficiente. O uso de tecnologias permite selecionar animais de alto potencial genético. As matrizes foram identificadas nos mais importantes rebanhos do país, com avaliação genética e morfológica. Em seguida, acasaladas com reprodutores como Rambo, Tercelão e Zéfec Abdala. A análise de fenótipos e orientações do Programa de Melhoramento Genético PMGZ, da ABCZ, e da equipe Brasil com Zé, faz com que a Grandene multiplique os melhores resultados e descarte o ineficiente. O objetivo de tanta dedicação é privilegiar os criadores parceiros anualmente com uma safra inteira, por meio do leilão Mil Touros, o maior leilão de touros do mundo, de um único dono e uma só marca. A terceira edição do leilão será dia 30 de agosto, às 10 horas, na Fazenda Ressaca, em Cáceres. São mais de 30 anos de seleção genética, que resultaram em lotes homogêneos, que vão somar a rentabilidade do seu plantel. Leilão Mil Touros Nelore Grandene, produtividade com raça, dia 30 de agosto, Leiloeira Estância Bahia, transmissão Terra Viva. Música 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 Música